E aí, chegando no que a Viviane falou, que tem as marcas online, que se mudaram para offline, vemos uma tendência que começou nos Estados Unidos em 2012, 2013, com algumas startups, aqui coloquei alguns exemplos, a Bonobos, que é uma marca de moda masculina bem grande, Warby Parker, que provavelmente todo mundo conhece, faz óculos, que começaram online, mas mudaram para offline. Por que fizeram isso? Por que uma startup moderna que faz e-commerce vai no mundo físico vendendo como todo mundo está vendendo faz 100 anos? É porque 90% do varejo, mais de 90% do varejo ainda está nas ruas, nos shoppings, existe fisicamente. Então, para um varejista online pegar esse mercado, que ainda não compra na internet, precisa ir lá onde os clientes estão. Os clientes estão na rua, os clientes estão no shopping. Então, faz sentido como canal de aquisição e canal de propaganda abrir lojas físicas. A gente, a gente que nasceu online, vê a loja física muito mais exatamente como um investimento de marketing, que como uma loja para gerar faturamento direto. Muito provavelmente, uma loja não necessariamente deve ser breakeven, não deve gerar faturamento diretamente. Você deve ver o investimento da loja muito mais no contexto do seu investimento de marketing. Talvez, faz muito mais sentido gastar 50 mil reais a menos no Facebook, e 50 mil reais com uma loja num lugar muito bacana para adquirir clientes novos. E chegando a nós, nós nascemos online em 2012, e temos agora um sistema de distribuição baseado em três pernas. O site, que é o nosso core, e vai continuar a ser o nosso core business, onde vamos gerar a grande maioria dos faturamentos. Mas esse site é complementado com dois elementos. Um são os guide shops, que são as nossas lojas omnicanal, inovadoras. E o outro são os marketplaces, que é a perna mais nova, que vamos agora experimentando com todos esses novos varejistas online, abrindo as portas para as marcas venderem com eles. E falando um pouco mais dos guide shops, aqui é um exemplo do nosso novo guide shop, que vai abrir no shopping pátio paulista em duas semanas. O que é esse guide shop? É um conceito inovador de varejo aqui no mercado brasileiro. É uma loja muito interativa, cheia de tecnologia, cheia de tablets, computadores, no provador, no meio das roupas, para o cliente se engajar muito com a marca. A gente não tem vitrines, mas temos telas gigantes para constantemente mandar conteúdo diferente para o cliente e criar um engajamento muito grande. Não temos estoque no guide shop. Isso é muito eficiente em termos de capital de giro, de investimento. A gente prefere ter o estoque centralizado no nosso CD, para não quebrar as grades rapidamente. As pessoas podem ir no guide shop, experimentar cada cor, cada tamanho, e fazer o pedido lá. e serão entregues no mesmo dia na casa dele. Usamos também o guide shop como local para fazer eventos. Convidamos blogueiras, convidamos influencers e criamos engajamentos nesses locais. E, por último, mas também muito importante, é um local para fazer trocas e devoluções. Muitas vezes as pessoas não querem trocar porque não querem ir nos correios e esperar na fila. Então, talvez vocês trabalhem perto de uma das nossas lojas, vão na loja, em dois minutos fazem uma troca e talvez até acabem comprando mais do que você teria comprado. Aqui, dois exemplos dos nossos dois modelos. Temos o guide shop tradicional, temos cinco deles, quatro em São Paulo e um no Rio. E temos alguns lugares menores, que a gente chama de mini guide shop, que são como quiosques em lugares de muito fluxo, de fluxo de pessoas. Por exemplo, no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Santos Dumont, e no shopping Cidade de São Paulo, que são muito mais pontos de marketing que lugares para gerar faturamento. A gente vende, sim, vende bastante, mas também na frente passam cada dia milhares de pessoas que veem a marca e talvez depois vão em casa, vão procurar a marca e vão acabar comprando de casa. Como assim, a gente vai procurar a marca P ballar Pre-t Generation B vegetables Be אלho Fゴ F費 F WIN Fvos Obrigado.